Oi, 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 oi Voltando do litoral, me livrei de todo mal Mergulhei no mar, deixei pra trás Oi, 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 oi Todo esse tempo ruim, joga a responsa pra mim Que o maloca sabe como foi Oi, 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 oi Canentando mais um hit, os ganhos tá sem limite Muita grana nos pode foi Oi, 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 oi Foi black 2020, maloca sobrevive 2021 tem mais Aí, ó Guri vs Yung, Guri começa DJ do França, é semifinal Os biches tem que ser mais Ai É sem grito externo Eu não escrevo minhas rimas nas linhas De um caderno, nunca tive amor paterno Mas desde pequeno eu conheço Fogo que ardia dentro das chamas Lá do inferno, igual você Que já buscou até cabeça de Pitbull, busquei a do Cerberu Por isso que a rima hoje é a que tá propensa Que que adianta o Yung ter três cabeças Se nenhuma delas pensa Nenhuma delas pensa, cê só rima com mensagem Nenhuma delas pensa, pra razão cada uma age Aí, cê tá de All Star? Esse aqui é o sentimento Minha rima é igual All Star Combina com qualquer momento Aí, meu mano Cê falo até do Cerberô Rimando agora, mano Então cê para, bro Cê quer falar do neurônio Então você travou do que adianta O Cerberô que não usou seu cérebro Pode crer, isso é sério, bro Mas eu te falo Que independente de marca Eu dou um soco no rim É que é diferente Eu tô de All Star Mas tive antecedentes E todas as estrelas Brilham lá por mim Todas as estrelas Que tão brilhando por você Mas só que na batalha Pra mim você é um vacilão Emice muito fraco Que só trouxe as clichê As estrelas tão brilhando Eu juntei minha constelação Isso é um novo universo Volto os meus versos Pra te falar que agora Te desfibrilo no seu coração Eu sou igual estrela Vou fazer tanta história Que depois de eu morrer Você vai ver meu brilho Mas só que não Sua rima é hereditária Seu bota fogo das batalhas É uma estrela solitária Por isso que eu dou um papo de cria Não culpe o universo Se você só sofre de esquizofrenia Sou uma estrela solitária É diferente Da onde eu vim Por isso tua resposta Hoje foi uma ova Se o papo é estrela Não é estrela solitária É desacreditada Que explodiu e virou super nova Virou super nova Batalha de sangue Super nova Me respeita Eu vim antes do Big Bang Aí meu mano E mano Você aqui é de Araque Eu que queria a sua raça Me respeita Aqui é do NAC Eita porra Que que é isso mano Vocês tão cientes dos caras Do que aqueles caras Falaram aqui mano Não, não é não A do NAC Não é comida japonesa não A do NAC é uma raça Que chegou Criou os humanos Tudo Não é não mano Não é isso não Os humanos vão acreditar mesmo É melhor do que uma aula De história e geografia Aqui ó Falaram aqui no meu ouvido isso E eu concordo Tá Tá bom É isso mesmo Vocês tem que Ô mano Vocês tem que falar Falar até o meu ouvido aqui Os bagulhos Tá ligado Tá ligado Votação valendo Vocês decidem Aquele momento de tensão Os moleques não estão vendo O retorno Dos votos Eles não tem Eles não tem É né Não sabe nem o que Que tá acontecendo Lá na telinha Yogi 1 a 0 Terminou Começa Parceiro DJ do França É a história De um anão Que deschavava Anão deschava Anão deschava O anão já deschavou Será que ele Sem D Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mas o anão Deschavou E jogou canki na blunt O que vocês querem ver? Sangue 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 Se o assunto é rima Meu mano Eu não vou regredir Já que você falou Que era uma estrela Que era só hora de explodir Eu concordo com você Você tá certo Sem maldade Agora que eu tô na pista Conheço estrela Da minha quebrada Que guarda o brilho E vira egoísta E os cara Preferem não explodir Os MC E viribinha Mas hoje eu tô aqui Só pra fazer você perder a linha Não adianta meu mano Que agora Fica calminha E hoje pra batalha Volta de Ribeirão MC da dança da motinha Desculpa o atraso pra entrar É que o Young desencaixa o do beat Por isso que eu falo Que eu não sou município O CEP não tem o DDD Por isso eu tô sem limite Falo pra você meu mano Se o papo é estrela Vi que já tem a estrela Decadente Só que eu tenho respeito Onde eu chego Pois eu quero ficar velho E ser uma estrela com os dentes Você não entende isso? Minha mãe ensinou Que o respeito sempre conserva Por isso que agora Eu vou te falar Que eu te mato Minha rima na tua cara É o voto de Minerva Eu não tô chapado de erva Mas fala o meu mano Que você hoje é jogador reserva Na verdade mano Minhas rimas embula Reserva, reserva Reserva do reserva Do gambula Reserva a gandula Perdeu a glandula Você não foi um cara potente Você falou que é um velho codente Respeita a minha cor Afrodescendente Sem maldade Agora rimando Aqui cê não tente Porque cê vem bater de frente Mas só que agora O Yonggi não é impotente Mano Mas eu não tive pai Por isso essa é a contradição Afrodescendentes Descendentes Você é igual a da Disney E eu que sou o filho do vilão Se você não entende essa porra Te falo mano Por isso agora nesse legado Você não tá compreendendo Que na verdade Cê não é princesa Mas o meu cristal é encantado Eu também sou filho de vilão Sabe que agora Isso aqui é notório Filho de vilão Já quis ser herói Depois eu vi que herói Era muito contraditório Mano Sem maldade Cê pode guardar todas as suas mágoas Não adianta você pagar de herói E passar o pano Que uma hora ele rasga Não nunca passei o pano Só no molotov Pra te pôr o fogo E você vai entender hoje Que eu tô aqui Me botei no jogo Mano Cê falou de ser filho do vilão Herói era Jesus Cristo Por isso isso aqui conduz Eu não quero ser herói Eu quero ser o anti-herói Pois não fiz amizade com a cruz Cê não fez amizade com a cruz Por isso cê deduz Isso é verso improvisado Vai ser que nem Jesus Querer ser amigo de todo mundo Pra ser marginalizado Aí meu mano Sem maldade Camarada Aqui não é comum Jesus andava com doze Ramelou e foi traído por um Por isso que eu não confio em ninguém Cê não entende Que eu animo o baile Igual Jesus Quarenta dias no deserto Comendo rima E almoçando freestyle Se você não entendeu Eu bebi a sangue Dos inimigos que aqui caíram Por isso eu causo dor E eu nunca confiei em cobras Eu ando com poucos Confio nos meus E nunca nos traidores Afemaria Os caras foram de Jesus Eu queria que afemaria É isso mesmo Tamo junto caralho Mãos amigos Que batalha sinistra Cheio de conhecimento aí Cheio de Mano De convicções né velho Vocês tem que decidir aí Qual que foi a que você mais Se identificou Tá ligado velho Os moleque é brabo velho Deixa você muito assim Indeciso né velho Quem você vai votar mano Agora é o momento Vamos lá E aí do França Como que tá aí A pegada aí O que você achou desse round Mano Eu achei esse round Extremamente disputado Os meninos tá bravos E eu vou soltar um bit Aqui na sequência Se der terceiro Se der terceiro Você vai derrubar Abaixar nada não Pra você se agredir Sai no tapa Tá chapando Terceiro round No round loucoza E aí DJ Prometeu Vencerou 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 Vamo Sorta a luz E aí Todo mundo sabe Todo mundo gosta Todo mundo vai rimar nos beats do Mike Menos ele Suco de fruta E aí Suco de fruta E aí Só pra quem escutou funk Assim ó Ei Bermuda camisa Com o olho estampado Na meia Um titânio No planfuck jack Mata esse cara No trap Mata esse cara No trap Bermuda camisa Com o olho estampado Na meia Um titânio No planfuck jack Mata esse cara No trap E aí Esse cara No trap Aham 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 2222 Mas eu te falo mano Que agora quem diria Que eu tô nessas pra criar minha história Às vezes me espelho até no Messias Mas na quebrada o Messias É diferente Por isso hoje você foi bobo Messias é a mãe que sabe dividir o pão Ou o menor que caminha sobre as águas do esgoto Água do esgoto Tem até Messias Sabe né meu mano Você é vacilão O Messias da modernidade Trocou o nome O apelido é Vitão Cê tá falando de 222 Sabe que agora eu sou verdadeiro Não é 222 Cê é 541 Eu sou atacante Bato em MC que é retranqueiro Não Nunca foi retranqueiro Você não entende Por isso se fudeu Eu falo de Jesus Ele pensa no Vitão O Jesus na tua mente É o Jesus europeu Isso eu sei meu parceiro Por isso acabo com as suas esperanças É igual o quadro Na sua sala de estar Você focou na imagem E esqueceu da semelhança Eu não esqueci Da semelhança Sabe que agora Aqui eu tô na pista Meu Jesus não é branco Caucasiano Ele é preto com dread Filho de mãe transista Sem maldade camarada Que agora você se entupiu de ibope Deus é filho de uma preta Que é transista E rima na roda de hip hop Mãe que que adianta parceiro Agora uma coisa eu vou te dizer A mãe do preto é transista Ela faz as nagô E o filho dela só chapa no narguilê Isso nunca adiantou nada Por isso eu acabo com a tua vida Jesus de onde eu vim é preto E você não deu bola Então é o alto da compra descida Não é o alto da compa descida Sem maldade Isso é direito de ataque O que você prefere? O menor se afundando no narguilha Ou o de cinco que se afundava no crack Sem maldade E agora você tá de brincadeira Já que é narguilha Já assimilo Você perde até na quebrada do mangueira O que que eu prefiro? Você me pede? Eu te falo agora Mano, aqui cê culhão Nenhum dos dois Eu prefiro o menor Numa roda de freestyle Perdido pra geral Levanta a mão Aí é diferente, né meu parceiro? Agora eu vou te dizer A vida são vários caminhos Escolher o seu Nem tudo é igual o rap Vai matar ou vai morrer Nem tudo é igual o rap Vai matar ou vai morrer Sem maldade O papo de cria Conheço o meu irmão Que ele era suicida E com uma corda Ele tava morrendo todo dia Sem maldade, camarada Que agora eu digo pra você CMCH.A Só pergunta Você vai salvar ou você vai correr? Meu palmado Palmas pra essa batalha! Meu Deus Quarto round, mano Não tem quarto round Quarto round é só lá no YouTube Lembrando que dois homens Não vão pro quarto, entendeu? Aquela velha de batalha A menos que eles queiram Sem maldade, rapaz Não, não, não Tá de boa também Brincadeira, família Brincadeira Aquela clássica de batalha Desculpem, gente Não me cancelem Desculpem Desculpem Bora cancelar o cancelamento Que isso? Votação tá estralando Quero ver você interagindo Chega com nós Mano, foi muito insana Essa batalha, velho De verdade E aí, galerinha Como que tá? Quem? Segunda plateia de casa Guri Próxima fase Na verdade é finalista Parabéns aí, Ong Mano, foda demais, ladrão Que que é isso? É, não deu pra você hoje, menor Vamos que vamos Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Nunca mais vai faltar nada